A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Unity CIDADE NO BRASIL o que é isso? Não vou sprawir do que a Anália saiba já esteve em larga. Tem a anúnca no que não tem que deixar ele! Não vou finir do que o Paira da VEI. Então, o Paira da VEI, se lembrasse. O que você quer dizer do que o Paira? Por que o Paira é? O Paira é, a uma coisa nessa? Porque o Paira foi criada e do que o Paira te dizia. Você quer dizer o Paira é. Eu que vi para a VEI. Não vou dar um apoio à Amália. Eu use o Paira, se sem ficar. Eu ciro de Deus Então agradeço o nome da gente quem não diz quem não diz eeeh telas mudanças tu não é o alfa ou é teus o nome da gente o nome da gente a gente viu eu teus se você quiser no canal no canal no canal Parque de, galera, parque de, se lê, parque de, o alí, de, guarda, vê, ura, de, vena, ba, né, pere, dá, eu, dá, vame, se, dê, dê.